Oi gente, olha, hoje a gente vai preparar uma sobremesa, é um creme de bis. Então olha, já vou começar dizendo pra vocês que se vocês estavam procurando uma sobremesa fácil e gostosa, podem parar de procurar, porque vocês acabaram de encontrar, tá bom? Então vamos lá preparar esse creme que é bem facinho, bem rapidinho e é delicioso. Vamos lá? Então gente, olha, vamos começar a preparar nossa receitinha super simples, tá bom? E bem gostosa. Então olha, eu tô aqui com a panelinha, mas o fogo ainda está apagado. Aí eu vou colocar o leite e o amido de milho e vou misturar, tá? A gente mistura bem pra não empelotar. Então ó, já tá bem misturadinho, agora eu vou acender o fogo, fogo médio e aí eu vou acrescentar o leite condensado e vou colocar aqui também as gemas, são duas gemas, mas eu vou passar na peneirinha, tá? Vou botar aqui na peneirinha, vou dar uma estourada e vou deixar passar. Pra não ficar, não passar aquela pele e ficar com gosto de ovo, cheiro de ovo. Então ó, os ingredientes já estão aqui, aí agora a gente vai mexer até ele engrossar, tá? Vai virar um mingau, vai virar um creme bem grossinho, vai cozinhar um pouquinho essa amido de milho que a gente colocou, tá bom? Então eu vou mexer aqui até engrossar. Então gente, olha que creme lindo que ficou lisinho, olha, tá bem grossinho, tá? Ele já cozinhou, então ele já tá prontinho, agora eu vou apagar o fogo pra gente colocar na travessa. Então ó, vou colocar aqui nessa travessa, tá? Ele rende bem, né? Então agora eu vou reservar esse creme pra gente poder preparar o bis. Então gente, olha, agora eu vou pegar a caixinha de bis, vou tirar o bis aqui do papel e vou colocar nesse saquinho, tá? O saquinho limpinho, que nunca tenha sido usado, vou colocar tudo aqui, porque a gente agora vai triturar ele. Se você quiser também pode passar no processador, vai ficar bem pequenininho. Ele tá geladinho, que assim ele vai esfarelar melhor. Botei na geladeira. Dei um nozinho aqui na ponta, tá? Agora eu vou passar o rolo de massa, pra ele ficar bem trituradinho. Então ó, triturei, agora eu vou colocar aqui por cima desse creme. Se vocês quiserem, podem separar um ou dois, pra botar aqui por cima pra enfeitar, tá? Então ó, agora é só colocar na geladeira pra servir bem geladinho, tá bom? Umas duas horinhas e ele já tá prontinho. Já já eu volto. Então gente, olha, sobremesa gelou, ela tá prontinha. Fala se não é uma maravilha, rapidinha, fácil. Se você tava procurando uma sobremesa assim, parabéns, porque você acabou de encontrar, tá bom? Ela fica deliciosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho